O Instituto Tecnológico de Pesquisas do Estado de Segipte deu início hoje a operação Boa Viagem. Durante toda a semana o órgão estará fiscalizando as lojas do ramo de produtos automotivos e também orientando os consumidores a respeito das peças de reposição. A operação ocorre também em outros estados do país por delegação do Inmetro. O objetivo, o foco do Inmetro é orientar, educar o cidadão com relação aos usos de peças automotivas de reposição para os veículos automotivos. Hoje é uma prática comum no mercado? Hoje é uma prática comum no mercado. O Inmetro desde 2014 já iniciou algumas fiscalizações em algumas peças de reposição, a exemplo do óleo de líquidos de freios, os amortecedores, começou em 2015, dentre outros. O foco da vez está em algumas peças, rodas automotivas de aço ou alumínio, bateria chumbo ácido, líquidos para freios hidráulicos, amortecedor de suspensão, buzinas e lâmpadas para veículos. Caso alguma irregularidade seja encontrada, como ausências do selo do Inmetro ou de dados técnicos fornecidos pelos fabricantes. Informamos ao proprietário do estabelecimento a irregularidade que consta, notificamos, eles têm o prazo legal de 10 dias para apresentar a nota fiscal do produto e aí a gente vai emitir uma notificação, tanto para o proprietário, no caso o comércio e varejista, fabricante, distribuidor, importador, toda a cadeia produtiva. Pela parte do consumidor, na hora da compra, há alguns detalhes a serem levados em conta. O primordial e indispensável é o selo do Inmetro. Além de observar o selo do Inmetro, aquele I, bem difundido já por todos, que todos já têm conhecimento, se alertar para os dados do fabricante, CNPJ, razão social. Tem alguns produtos que têm critério de advertência, então tem forma de manuseio, inalação, ingestão. A fiscalização ocorre até o próximo dia 10 e deve percorrer diversas lojas do ramo.